Música Estabelecimentos comerciais da capital vão ter que destinar uma certa quantidade de vagas de estacionamento de graça para os consumidores. A lei que proíbe a cobrança foi promulgada hoje. Aprovada por unanimidade na semana passada, a lei que garante vagas de estacionamento gratuitas em estabelecimentos comerciais foi promulgada hoje pelo presidente da Câmara Municipal e deve ser publicada no Diário Oficial do Município ainda nesta semana. Historicamente o que está acontecendo aqui em Goiânia é uma distorção de uma regra que é a exigência das chamadas reservas técnicas das vagas de estacionamento que são provocadas exatamente no sentido de minimizar o impacto negativo que um grande empreendimento gera na região que ela é instalada. A reserva técnica é estipulada para amortizar o impacto urbanístico que um empreendimento de grande porte causa na região. E é esse quantitativo que deve ser gratuito. Aqui no Shopping Flamboyant, por exemplo, são cerca de 4 mil vagas de estacionamento. Dessas, 2.800 não poderão mais ser cobradas. O vereador propôs a lei porque acredita que a cobrança do estacionamento faz com que muitos carros fiquem estacionados do lado de fora dos estabelecimentos, prejudicando o trânsito da região. O que tem que prevalecer aqui é o interesse da coletividade. Então não pode uma regra urbanística ser atropelada porque alguém quer ganhar muito dinheiro com isso. Representantes da Ordem dos Advogados de Goiás acompanharam a promulgação da lei e atestaram a constitucionalidade da matéria. É uma intervenção que tem por finalidade organizar o espaço da cidade, reduzindo os impactos negativos no trânsito, nas regiões, na vizinhança daquela região. Então nesse sentido a gente conclui que não haveria o vício de inconstitucionalidade e que a lei agora já aprovada consubstancia-se como uma lei plenamente constitucional.